Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal Papo de Primata e a fanpage do Papo de Primata no Facebook, onde provavelmente eu vou estar postando esse vídeo também. Eu peço antecipadamente desculpas pela qualidade de áudio e vídeo, tem um cachorro aqui que volta e meia late também, mas a minha câmera com a qual eu gravo meus vídeos deu problema e eu não poderia deixar de dar dois recados muito importantes para vocês hoje. Inicialmente eu queria falar sobre as manifestações contra os cortes na educação, que estão ocorrendo em vários locais do Brasil. Ontem mesmo houve protestos em muitas cidades e todos nós sabemos que esses cortes também afetam, além da educação, a pesquisa científica, já que muitos pesquisadores são graduandos e pós-graduandos da rede pública e esses cortes não têm apenas afetado os objetos de pesquisa deles, com o corte dos recursos que eles utilizariam em seus projetos, mas muitas vezes até mesmo na sua subsistência, já que muitos dependem de Bolsa. Bom gente, eu sempre evitei falar de política aqui no Papo de Primata, porque isso atrai muito partidarismo e extremismo de praticamente todos os lados do espectro político, mas nesse momento é quase que impossível não se posicionar com relação a como a pesquisa científica tem sido vista e tratada pelos nossos governantes. Para falar a verdade, nenhum dos últimos governos tratou a pesquisa científica com muito cuidado, com o zelo que ela merece. O problema, porém, é que o atual governo, por razões ideológicas, tem promovido um verdadeiro desmonte da pesquisa científica, então é muito difícil não se posicionar. E eu tenho a minha posição. Eu estou do lado da pesquisa científica e da educação. Eu estou com os professores, eu estou com os graduandos, os pós-graduandos e os pesquisadores. Eu também sou professor, eu também sou pesquisador e eu também sou pós-graduando. Apesar de eu não receber bolsa, porque eu tenho outra fonte de renda, tenho vários colegas que dependem da bolsa, não só para poder exercer sua atividade de pesquisa, como para se manter. Uma vez que como eles se dedicam integralmente à atividade de pesquisa, eles não têm como tirar a renda de outro local. Então cortes nessa magnitude que estão acontecendo, são muito prejudiciais, impactam muito negativamente na vida dos pesquisadores e na pesquisa científica também. Além do mais, há uma tentativa de se alimentar um sentimento anticientífico na população, tentando colocar a pesquisa científica como menos importante, uma área onde os cortes não afetam tanto como em outros campos. Ora, a gente sabe que pesquisa científica e educação são áreas estratégicas para se tirar qualquer país de uma crise. Então não seriam áreas muito boas para se fazer cortes dessa magnitude nesse momento. Mas a gente sabe que a motivação para esses cortes tem um fundo ideológico, uma vez que universidades têm sido vistos como celeiros ideológicos, onde o governo atual encontra bastante resistência. Enfim, esse primeiro recado aqui é para parabenizar vocês que estão se manifestando e dizer que eu sou solidário e companheiro de vocês nessa luta. E o segundo recado que gostaria de dar aqui para vocês, gente, é que hoje é o dia do relançamento do selo Science Vlogs Brasil. Se você não conhece o Science Vlogs Brasil, provavelmente você veio de outro planeta. Não, estou brincando. O Science Vlogs Brasil é um selo de qualidade criado por divulgadores científicos que têm a responsabilidade de divulgar ciência é baseado em estudos e conhecimento científico sério. E lutar-se contra a pseudociência sempre que a gente pode. O relançamento do selo nessa data é tão simbólico que parece que a gente previu isso com muita antecedência. Na verdade a gente previu sim, mas não que fosse bater com as datas das manifestações. Isso foi coincidência. Mas é simbólico, porque o que a gente mais precisa nesse momento é de quem fomente o espírito científico. E os divulgadores científicos do Science Vlogs Brasil tentam incentivar esse sentimento, esse espírito científico em quem nos assiste. De maneira que a gente possa contribuir ensinando, dialogando com o público sobre ciência e contribuindo de uma forma indireta com a pesquisa científica ao mostrar para a população a importância desse tipo de atividade. Algumas novidades são muito interessantes, como a criação de uma rede de amigos do Science Vlogs Brasil, onde canais que fazem divulgação científica serão tutorados por membros do Science Vlogs Brasil para que futuramente também possam receber o selo. Então é isso, gente. Esse é o meu segundo recado. Além de comentar o relançamento do selo, eu gostaria de parabenizar os meus colegas e amigos do Science Vlogs Brasil. Vocês fazem um trabalho fundamental de divulgação científica. E assim como eu parabenizei a quem se manifestou contra os cortes, eu quero dizer para vocês que nós estamos juntos na luta. Hashtag todos pela educação. Hashtag eu defendo a pesquisa. Hashtag Science Vlogs Brasil. Um grande abraço.